Fala galera do youtube, beleza? Lucena Gaming na área aí e vamos liberar uns itens aí, umas recompensas do Watch Dogs pelo Uplay, né? É só você baixar e instalar o Uplay aí pelo próprio Xbox ou pela própria internet, né? A gente explora e tem 4 itens aí bem bacanas pra destravar, tem um avatar vizinho aqui, mas é só pro site Uplay, é só pro que tá mostrando ali do lado do Lucena Gamer 20, aumento de dinheiro nos contratos online e os 2 itens legais aqui que é pra você usar, que é a D50 de ouro, uma arma dourada aí pra você, de 14 quilates, pra você meter a mala e um carrão aí que é o Papaveira Edição Furtiva, um carro bem legal. Pra você fugir da polícia e já destravei eles aqui, né? Um custou, o que custou mais caro foi o carro que custou 40, um custou 20, os outros custou tudo 10 e vamos lá, vamos mostrar aqui no Watch Dogs e eu tô de roupinha do Brasil aí hoje, ó, primeiro jogo do Brasil, jogando pro Brasil na Copa e vamos mostrar aqui minha arma dourada, cadê? D50 de ouro, ó, arma dourada aí pra meter a mala, deixa eu chamar o carro aqui, carro sob demanda, ele é um performance, aqui ó, Papaveira Edição Furtiva, ah, eu nem mostrei pra vocês direito ali, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu guardar a arma aqui um pouquinho, pra que eles entregaram meu carro, sacanagem, cara, lá na esquina. Deixa eu colocar minha arma dourada aqui de novo, pra vocês olharem. Os carros tudo com medo da arma, arma dourada, ó, vamos ver o nome do carro aqui, ó, Papaveiro, beleza, vamos entrar no carro aqui, e vamos dar uma voltinha aqui no Papaveiro, carro muito bom, muito motherfuckers. Vamos usar aqui o coisa, beleza, deixa eu parar o carro aqui, vou mostrar de ladinho, de frente, então se eu estou vendo aí o Papaveiro, vamos ver ele por dentro agora. Opa, cara, como é que você bate no meu carro novo? E é isso aí, galera, esse é o vídeo de hoje, mostrar o Papaveiro aqui pra vocês de novo, a nossa arma dourada aqui, ó, o Papaveiro e a arma dourada, beleza? Então, um grande abraço aí, fique com Deus, até mais, fui, e liberem aí no Play, baixem o aplicativo. Tchau, tchau, tchau.